No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil pediu ao Ministério Público a internação imediata do adolescente suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio. A vítima foi o irmão dele. O caso foi registrado na cidade de Itaubim. O repórter Miguel Brás está de volta com esse caso, Miguel. Isso mesmo, Saulo. Segundo a Polícia Civil, a representação de internação do adolescente de 16 anos já foi deferida pela Justiça e encaminhada ao Ministério Público. Só para esclarecer, Saulo, que a medida de internação só pode ser aplicada quando tratar-se de ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa, como é o caso deste adolescente da cidade de Itaubim. Como já foi noticiado aqui na TV Leste, segundo a polícia, após um desentendimento com o irmão, por partilha de bens, o adolescente teria pegado uma faca e golpeado o irmão de 20 anos. Após o crime, o menor teria deixado o local, mas ele acabou sendo apreendido durante uma operação realizada pelas Polícias Civil e Militar. Portanto, a faca utilizada no crime não teria sido, ou melhor, a faca utilizada no ato infracional não teria sido localizada. Como já foi dito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público com a sugestão de responsabilização do adolescente conforme prevê o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Saulo.